Aos poucos a cidade vai ganhando luz, esse colorido aceso e intenso, com tantos enfeites graciosos, chegou a época de sentir o clima do Natal. As noites urbanas agora brilham para despertar encantamento. Muitas lojas já começaram essa tradição. Em cada cantinho, há uma simbologia para inspirar quem passa. Essa família está na contagem regressiva para o dia que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Olhar essas luzes em volta é como reacender a fé em tempos de escuridão. É uma alegria tremenda ver a gente crendo que essa pandemia vai acabar logo. Dá uma esperança, falar a verdade. Eu amo, amei. A gente gosta muito dessa estação. O meu filho está contando os dias. Faltam quantos dias até Natal? 58. Não, 51, lembra? 51. Nas ruas, a montagem está ganhando forma. No setor oeste, esse trecho da Praça Tamandaré já já vai ficar todo iluminado. E dentro de casa, muitas famílias também já estão nos preparativos. Olha essa árvore de 4 metros de altura. A gente se surpreende com a sutileza dos detalhes. Tantas pelúcias, laços personalizados. Trabalho da decoradora natalina Elisângela, que há 15 anos faz montagem de árvores e arranjos. Essa aqui levou quase 5 horas para ficar pronta. Num estilo tradicional com dourado e pisca-pisca amarelo. Mas cada uma pode ser de um jeito. E são tantas opções, até exóticas. Toda rosa, super colorida, de bichinhos. Além do tradicional, que é uma decoração bela, nós temos o lúdico, né? Que os pais hoje também estão indo muito para esse lado lúdico. Eu tenho montado muitas árvores também coloridas, cor-de-rosas, bonecas, ursos. A Elis atende 180 clientes todos os anos. E costuma até levar as novidades para ajudar na escolha da decoração. A profissional acredita que enfeitar a casa é um convite para reforçar os laços de união. Momento para as famílias resgatarem memórias, sonharem. Eu sinto nas clientes, assim, uma alegria, né? De ver tudo lindo, tudo montado. Porque lá atrás ele traz paz, ele traz amor, né? Reconciliação. E é muito bom sentir essa energia nas clientes, né? Essa alegria, essa energia positiva. Esse ano o mundo parou por conta da pandemia. As pessoas ficaram mais dentro de casa. E agora, quero antecipar a decoração natalina para trazer um pouco mais de alegria, de luz. Para tentar realmente tirar o peso dessa quarentena. Nós vamos ensinar para vocês, então, a fazer um laço. Mas não é qualquer laço, um laço simples. Aquele que a gente só amarra e está pronto. É um laço duplo, que a Elis vai ensinar para falar qual é a tendência esse ano também, né? Tem isso. Então, Débora, eu vou mostrar aqui para vocês como fazer um laço duplo. E aqui, eu vou usar uma fita vermelha com xadrez. O xadrez desse ano, ele veio com tudo. Além de trazer personalidade, ele traz aconchego e cores para uma decoração. Dobre a fita três vezes e deixe uma ponta para cortar. Amarre o meio com um cordão fino e depois é só ajeitar. Está pronto o laço. E que a gente possa colocar vários outros enfeites na vida. Ir além do que se vê, em busca do que pode representar. Que os laços sejam de mais proximidade entre as pessoas. Mesmo durante todo esse distanciamento. Que os laços sejam de mais Givenchas que o communityünde estão no nome do seu limite. Amém. 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 Amém.